Bora para mais um dia de treino. Vamos ver como que tá o clima. Chuvinha! Então hoje vamos pegar aquela luva específica para chuva. Luva específica para chuva no treino de hoje. Bora encher uma garrafa de água também. A bola tá cheia? Então bora para mais um dia de treino. Vamos chamar o elevador. Bora treinar. A luva tá aqui, garrafinha. Olha aí, tá clima de chuva também. Tá caindo umas gotinhas. Está tudo molhado. Com certeza a grama vai estar molhada também. Sim, a grama tá muito molhada. Mas bora treinar mesmo assim. Vamos fechar aqui o campo. Trouxe a luva para chuva, porque o gramado tá molhado. Vamos ver se tá bom essa luva. Bom, não tá grudando 100%, mas pelo que eu sei, ela precisa molhar. O jeito de molhar a luva também aqui ó. Pegar a umidade da grama. Ah, agora molhou bem. Daqui a pouco ela começa a grudar. Bom, então como a gente não tem ninguém para treinar a gente aqui no campo, hoje eu vou ensinar vocês a como treinar sozinho na visão do goleiro. Bom, primeiro a gente precisa começar sentindo a bola. Então ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a bola, vou jogar na parede e vou treinar a pegada, porque é o movimento da pegada que a gente vai usar em todas as situações praticamente. Use uma parede para fazer isso. E o movimento que você vai fazer é igual eu tô fazendo aqui agora, o movimento do triângulo, porque assim você vai fazer a pegada correta. Já que a pegada tá em dia, vamos fazer aquele alongamento e vamos sujar o uniforme. Primeiro eu começo afastando as duas pernas e atrás. Vamos sentar nesse chão molhado. Esticou bem as pernas, desceu até lá embaixo. Esse daqui eu aprendi com o Neuer. Da cintura para baixo estamos alongados. Um braço para o lado, um braço para o outro. Movimentando bem os braços e correndo em volta do campo. Beleza, acho que já estamos preparados para começar o treino. Hoje em dia exigem muito que os goleiros saibam jogar com os pés. Eu gosto muito de treinar aqui alguns passes para não errar na partida. Perna. Tocou. Domina com a outra perna. Tocou. Bola recebeu. Dominou. Foi. Recebeu. Gol. Sempre quando a bola vier de lá, eu preciso dominar a bola, protegendo para que ela não vá para o meu gol. E sempre dominando e virando o jogo para o outro lado. Recebi. Dominei com a esquerda. Lancei com a direita. Agora nós vamos trabalhar mais o punho usando a parede de um modo mais avançado. E esses treinamentos, se você curte, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários que eu posso estar trazendo mais. E fala aí se você vai fazer um treino de goleiro aí sozinho. O que eu vou fazer? O punho. Pegada firme. Braço sempre alinhado. O segundo movimento, que é a entrada. Que é quando a gente pega a bola aqui na frente e traz ela para o nosso corpo. Sempre quando a bola vier mais para esse lado, a gente vai dobrar essa perna aqui. Quando ela vier mais para esse, a gente dobra esse. Terceiro movimento muito fundamental que o goleiro não pode errar. A cama. Que é quando a bola vem na rasteira, a gente desce aqui embaixo e traz a bola para o nosso peito. Esse movimento, se ele ser bem executado, você não vai tomar gol debaixo da perna. Alternando as pernas, porque no jogo você não sabe qual vai vir. Sujei todo o meu joelho já, agora o treino começa. No dia de hoje não está quente, mas sempre leve uma garrafinha e hidrate-se durante o treino. A gente já fez punho, já fez cama naquela parede, agora nessa daqui nós vamos fazer a rasteira. Como que vai funcionar? Eu vou dar o tapa e vou cair na perna rasteira. Sempre fazendo uma mão para a bola e essa daqui deixe que ela não pingue. E outra coisa, o corte diagonal. Eu não posso cair virado para cá, eu tenho que cair virado para lá. Vamos lá. Foi. Cai muito diagonal. Foi. Fiz três para a esquerda, agora três para a direita. Nós ainda não vamos para a meia altura, agora vamos fazer uma coisa muito importante que é a saída no alto. Vou pegar a bola, vou jogar no ponto mais alto possível da parede. E vou tentar buscar ela no ponto mais alto que eu conseguir. Uh. Lembrando, sempre grita eu. Uh. Ah, esqueci de gritar eu. 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 Braço esticado no máximo possível. Eu. Uh. Uh. Eu. Uh. Eu. Uh. Agora nós podemos ir para a meia altura. Usando a parede, eu vou fazer dois níveis de meia altura. Uma que eu vou jogar com a mão e vou saltar e a outra que eu vou pegar ela aqui e vou bater ela, vai bater na parede e vim. Uh. Vamos, ainda estou com a preguiça. Vamos tentar tirar esse corpo do chão. Uh. 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 Ia dar de cara na parede. Uh. 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 Comenta aí qual que é o seu lado ruim, se é o esquerdo ou se é o direito. Uh. Uh. Vamos para o nível dois, agora com o pé. Bateu. Uh. 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 Ah, escapou. Isso não pode acontecer. Uh. Nossa, eu peguei lá em cima. Uh. Uh. Ah, ó, vocês podem ver. Sempre eu estava caindo para lá. Agora eu não cortei diagonal e quase que eu caio para dentro do gol. Esse gol imaginário aqui. Uh. 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 Praticamente a gente já treinou o básico de tudo que o goleiro precisa fazer treinando sozinho ou até no aquecimento antes do jogo. Mas agora nós vamos para os especiais. Depende muito do campo que você tiver, mas o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aquela quina e vou chutar a bola ali. Por quê? Às vezes a bola pode vir tanto para esse lado, como ela também pode bater e vir para o outro. Uh. Você viu? Viu para a esquerda. Uh. Uh. E depois no final do vídeo eu vou dar alguns toques que você precisa saber. Então fique até o final. Uh. 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 Às vezes o goleiro faz a defesa no baixo, espalma e fica demorando. Então nós vamos fazer um treinamento que vai trabalhar três situações ao mesmo tempo. Vou jogar no baixo. Vou encaixar. Eu já vou levantar rápido e já vou jogar lá em cima para sair falando eu. Por quê? Isso vai ajudar o goleiro a levantar mais rápido. Rasteira. Já levantou. Jogou aqui. Sai lá em cima. Boa. Rasteira. Fez o giro. Coisou. Uh. Mas eu fiz uma coisa que pode ajudar muito que eu vou falar daqui a pouquinho. Ah. Cai lá embaixo. Levantou. Uh. Vamos só fazer aqui do outro lado. Cai lá embaixo. Levantou. Eu. Uh. Pegou. Organizou. Eu. Uh. Foi. Jogou a bola aqui. Uh. Cansei. O que eu quero falar para vocês é muito importante que eu acabei fazendo aqui do nada. Para mim já vem automático. Mas se vocês querem um vídeo sobre isso eu posso fazer aqui no canal. Quando você cair numa queda rasteira ou numa queda meia altura. E exemplo. Você espalmou para o meio da área. E o atacante está vindo e vai fazer o gol em você. Em vez de você pegar. Pôr a mão no chão. Levantar com o pé. O que você pode fazer? Quando acontecer isso. É você tá aqui no chão. Essa perna aqui vai fazer o seguinte. Essa daqui vai dar sustentação. Essa daqui vai ficar mais solta. E você vai girar. Se vocês não entenderam e querem um vídeo no canal. Comenta e se inscreva. Vou mostrar rapidinho para vocês em prática. Caiu lá embaixo. Rodou. E você já vai estar muito mais rápido para a segunda bola. Esse é o famoso giro. Nós vamos fazer o que? A bola quicando. Principalmente no campo. Quando ele está molhado. Ou quando você não está com muita confiança. A bola quicando é uma situação que pode acontecer com você. E no campo molhado. Repara como a bola vai. Ela pega muito mais velocidade. Então como defender a bola quicando? Você já vai estar aqui ó. Preparado. Base baixa. Nunca aqui ó. A base alta. Sempre aqui ó. Base baixa. E quando a bola vir. Ela vai dar um quiquezinho. Tipo assim. E você. Vai tentar antecipar ela. Duas coisas que podem acontecer. Ela pode bater na grama. E passar por cima de você. Ou vir muito rápida. Vou jogar a bola para ela quicar. Ó. Essa aqui ficou mais alta. Peguei. Bom. Estamos chegando ao final de nosso treino. Mas antes eu tenho alguns toques. Quando o clima estiver igual está no dia de hoje. Ou chovendo. A grama. Ela sempre vai estar molhada com umidade. Então. Principalmente em bolas rasteiras. Ela vai pegar mais velocidade. E pode te dificultar. Então se você não está confiante para encaixar. Espalma. Só que espalma para longe. Nunca aqui muito perto da área. De preferência para as laterais. Ou para bem longe mesmo. E os treinos que eu passei aqui sozinho. Você pode estar usando. Chegando antes da partida. E fazendo. Principalmente se tiver paredes. No campo que você for jogar. Então esse foi o vídeo. Deixa um like. Se inscreva no canal. Deixa aqui nos comentários. Se vocês querem mais vídeos assim. Que eu tenho muitas dicas para vocês. E por favor se inscreva. Porque estamos rumo a 400 mil inscritos. Até o final do ano. Então é isso. Valeu. Falou. E tchau.